A senhora Adriana Cossi, excelentíssimos vereadores que compõem este legislativo. E cumprimentando o professor Renato dos Santos Rosário, cumprimento a todos os presentes. Venho aqui utilizar o meu espaço nesta figura para homenagear e ao mesmo tempo agradecer a todos os trabalhadores e referendar historicamente esta importante data. No dia 1º de maio de 1886, 500 mil trabalhadores saíram às ruas de Chicago, nos Estados Unidos, em manifestações pacíficas para protestar contra as condições desumanas a que eram submetidos e exigiam a redução da jornada de 13 horas de trabalho para 8 horas. A polícia reprimiu com violência a manifestação, ferindo e matando dezenas de trabalhadores. Mas eles não se deixaram abater. E quatro dias depois, voltaram às ruas e foram novamente reprimidos. Oito líderes foram presos, cinco trabalhadores executados e três condenados à prisão perpétua. A comunidade internacional pressionou o governo americano a anular o julgamento e a convocar um novo julgamento, o que foi feito em 1881. O novo júri reconheceu a inocência dos trabalhadores e responsabilizou o Estado americano e ordenou a soldura dos três presos. Em 1889, o Congresso Operário Internacional, reunido em Paris, decretou, em lembrança aos trágicos acontecimentos de Chicago, o 1º de maio, como o Dia Internacional dos Trabalhadores, um dia de luto e de luta. Neste dia, os trabalhadores aproveitam para alertar a sociedade sobre seus direitos básicos, como salários dignos e melhores condições de trabalho. A data serve para refletirmos sobre as lutas que provocaram e ainda provoca mortes de companheiros, relembrar as conquistas que tivemos, daqueles que são os verdadeiros responsáveis pela riqueza e progresso. No governo de Getúlio Vargas, um presidente que sempre se dirigia ao trabalhador brasileiro, tivemos a criação da CLB, Consolidação das Leis do Trabalho e dos Principais Benefícios Trabalhistas, como o Salário Mínimo, que surgiu em 1940, com o propósito de sofrer as necessidades básicas de uma família, como moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer. Nosso país passa por um momento espetacular de crescimento, com mais emprego, melhores salários, crédito pago, recuperação do salário mínimo e do poder em compra do trabalhador, além da retomada dos investimentos em infraestrutura. Temos orgulho do nosso país e do respeito que adquirimos em todo o mundo. O povo aprendeu a confiar em si mesmo, aprendeu não a dar avitos aos demotistas e à turma do contra, os que diziam que o Brasil tinha que se contentar com o crescimento medíocre, que pregavam o conformismo diante da exclusão social e da injustiça. A experiência do governo, do Partido dos Trabalhadores, mostrou o contrário. O Brasil tem todas as condições de crescer a taxas robustas na casa dos 5% ao ano e assim converter-se em uma das maiores economias do mundo e manter um rumo claro e seguro. Sem perder em vista nunca que a inclusão social é o grande motor do desenvolvimento econômico. Só reduzimos a pobreza, continuando a retirar da miséria milhões de brasileiros. Consolidaremos nosso mercado interno e seremos capazes de estimular e sustentar um longo período de crescimento econômico. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizia o seguinte Não pode existir um país rico com um povo pobre. Não pode haver um país forte com um povo miserável. Só é rico o país que descobre que o povo é a sua maior riqueza. Só é forte a nação que se constrói, mobilizando a energia, os sonhos e as esperanças de sua gente. Este é o caminho que o Brasil aprendeu a trilhar nestes últimos anos. Estou seguro de que nada ou ninguém será capaz de nos afastar deste povo. Vivemos uma era de firme retomada do crescimento econômico. Posso dizer com orgulho que o Brasil deixou para trás as décadas de estagnação. Nem a crise financeira internacional, a mais grave das últimas décadas, foi capaz de nos erguer. Retomamos com vigor o caminho ao desenvolvimento econômico. Também estamos vivendo uma era de retomada, de emprego e do trabalho. A taxa de desocupação caiu fortemente nos últimos anos, de 12,3% em 2003 para 7,2% no ano de 2010. Em sete anos, o Brasil gerou mais de 15 milhões de empregos com carteira assinada. No primeiro trimestre de 2010, foram mais de 650 mil novos postos de trabalhos formais. O Brasil vive um momento único na sua história, para a qual a capacidade de organização, mobilização e contribuição dos trabalhadores, através do movimento sindical, que muito contribuiu. Os aumentos reais de salário, com mais de 90% das categorias profissionais e a valorização permanente do salário mínimo, são algumas das conquistas desse período. Um recorde absoluto. Já se vê a geração de mais de 2 milhões de empregos para o ano de 2011, o que seria a melhor marca da nossa história. O Brasil não tem apenas criado empregos, tem também criado empregos melhores. Em fevereiro do ano passado, 50,7% dos trabalhadores tinham carteira assinada.